O Fles, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Chaos Online, pessoal. Pois é, me desculpem aí pela demora de trazer vídeo de Chaos, mas pra quem não sabe, nos últimos duas semanas eu tava apresentando uma aula pra vocês. E velho, se liga, a minha lista de amigos que irada já está lotada. Cadê? Eu esqueci como é que foi a lista de amigos. Meu perfil? Como você é burro. E aí gente, minha lista... Ah, aqui ó, aqui tá a minha lista de amigos, olha que legal, a galera me adicionou. O pessoal com o nome Patifaria já tá nível 19, velho. Olha o Will, o Will começou, ele tá com o nome Patifaria, então ele conhece o jogo há pouco tempo. Já tá nível 19, mano, ele tá arrebentando de jogar. Tem uma galera que eu adicionei, olha, a lista tá lotada, mano. E geral do Clan Chaos, né, muito foda, velho. Enfim, bom, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês algumas coisas interessantes sobre o jogo, que algumas pessoas me perguntaram, algumas pessoas não entenderam, falaram que a loja é meio confusa e tal. E eu realmente também achei meio confusa, mas vamos lá, eu vou explicar tudo pra vocês. Primeiro de tudo, aqui na sessão do Minha Conta é legal pra você ver as suas coisas, por exemplo, os heróis que você tem liberado de cada uma das divisões. Então eu tenho, por exemplo, da União Divina aqui, eu tenho essa galera da Legião Imortal, eu tenho essa, mas eu vou mostrar mais agora. Um negócio que eu queria mostrar aqui que é muito interessante pra vocês é essa parada de missão, velho. Eu acho isso aqui muito foda, eu acho que dá uma cara de MMORPG muito legal pra essa bagaça. Cada herói, por exemplo, aqui no meu caso, o Alcaraz, que é o que eu mais uso, tem algumas missões pra fazer, certo? Então se liga, por exemplo, aqui o Alcaraz, né, eu tinha uma missão aqui de defesa que já tá completa, eu tenho que fazer uma partida de IA, tudo que você faz, você vai ganhando recompensas, galera. Olha que irado, você clica aqui em receber recompensas, certo? Clica em sim, aí você vai receber. Por exemplo, eu recebi aqui, ó, um pacote de atributo agilidade, uma pedra da alma e gold, tá? Então eu recebi alguns bônus aí pra fazer a última missão dele. No caso, essa é a única missão que eu tinha feito aqui pra receber, né? Tem a missão por lista de heróis, e tem as missões de nível também. Então de acordo com o seu nível, você vai liberando alguns monstros por esse mapa... Alguns monstros não, alguns personagens por esse mapa. O que que é legal no Chaos? Ele te passa essas missões pra você não precisar comprar todos os heróis, certo? Então obviamente, você tem que ir na loja e comprar, eu vou mostrar pra vocês, mas vocês também tem como liberar eles por meio de quest, né? Principalmente, por exemplo, eles que estão aqui. Então vamos lá, só pra dar um exemplo pra vocês aqui, ó. O herói Gur tá contratado, a condição é a recompensa básica, certo? Então a partir do momento que eu fizer a missão do herói Gur que tá dada aqui, ele vai liberar, se não me engano é a própria missão dele, né? Jogando com ele, ele vai liberar aqui embaixo um botãozinho pra eu clicar e liberar este herói. Esse aqui é o melhor jeito pra você liberar heróis, porque você ao mesmo tempo vai testando eles. Por exemplo aqui, ó, o herói Alcraz, eu liberei ele por aqui, certo? Então você vai liberando os seus heróis por esse modo aqui de jogo, né? Por essa tela. Cada herói vai liberando o seguinte. Então, por exemplo aqui, se eu fizer agora uma missão com o Akidong, né? Que ainda não tá contratado, eu tenho que liberar ele antes. Eu automaticamente vou abrir a missão pra liberar outro herói aqui em cima, certo? Então, cara, isso aqui é muito louco e eu acho que isso aqui dá uma cara de MMO muito legal pra um game que é um MOBA, né? Beleza. Isso aqui eu acho que então tá explicado com relação à info do jogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que nada, né? Não, de boa nada. Aqui é pra você agilizar, fazer a sua lojinha e tal, né? Fazer suas builds. Aqui tem uma aba pra assistir. Vídeos e lives e coisas relativas ao negócio, whatever, partidas no caso, né? E agora aqui a gente vai na loja, que é isso que eu queria mostrar. Ah, não, mentira. Antes de ir pra loja, eu queria mostrar o meu inventário pra vocês. Cada partida que vocês ganharem, vocês vão ganhar um baúzinho pra pegar e dentro desse baú vem alguns itens. Por exemplo, tem esse pacote de atributo agilidade aqui, que me dá algumas vantagens pra alguma treta relativas à agilidade, certo? Além disso, a gente tem outras coisas. Por exemplo, aqui eu tenho um escudo de carmesim mágico, certo? Então eu posso equipar essa bagaça aqui e ter vantagens de defesa utilizando essa bagaça. Ele me dá um bônus adicional de regeneração. Isso aqui equivale pra aquelas runas do League of Legends, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer as minhas builds, certo? Itens de combinação. E aqui eu posso, então, ter esses negócios. Um bagulho muito legal também é que a partir de um certo nível você vai ganhar essa bagacinha aqui, que são chaves douradas. Cada chave você consegue ganhar um bônus de gold. Então se liga, ó. Eu vou abrir um baúzinho e vou ganhar, nesse caso aqui, 3 mil gold. Eu queria... Caramba, beleza. Eu vou abrir as próximas chaves aqui direto. Eu queria abrir em vídeo isso aqui pra vocês, ó. É mais 5 mil gold. Eu ganhei do jogo isso aqui, porque eu cheguei num determinado nível. Se não me engano, é o nível 5 que você ganha essas chaves, certo? Eu não sei se era algum evento, alguma coisa do tipo. Mas, mano, toda vez que eu vou clicando no próximo, ó. Mais bônus de gold. Mais bônus de gold. E aí, mano, esse gold a gente vai usar... Olha, caralho, eu tirei 7.500, né? Acabou minhas chaves. Ah, puta, acabou bem rápido, né? Mas tudo bem. 60 mil de gold, brother. E agora, então, vem a hora de eu mostrar pra vocês a loja do game, tá? Esses dois aqui, ó. Resquice de batalha, essas coisas, você pode coletar vários. Então, mais uma coisa aí que eu falo que nem o... Que nem o... Ai, caramba, como é que fala? Que nem jogos de MMORPG, né? Então, você tem um inventário. Você tem uma parte do MMORPG que eu acho um elemento bem legal. E por último, pra não ficar muito longo aí, só pra mostrar pra vocês como funciona a loja. Antes de explicar, porque algumas pessoas, pelo jeito, estavam com a dúvida de como funciona. A loja aqui, você vai ter as abas aqui em cima, certo? Então, de equipamento, geral, promoções, sempre. Você vai descendo, por aqui você tem o valor das coisas, né? Então, tem algum negócio que é pedra da alma, tem outros que você compra. Cada coisa que você compra com uma coisa, né? Pedra da alma é um item que você pode adquirir jogando. Eu tenho uma aqui, por exemplo, que foi aquela ali que eu ganhei, certo? Você tem aqui os bagulhos por preço. Então, por exemplo, botas afiadas. Se você clicar em detalhes aqui, eu vou ter, tipo, o que esse bagulho serve pra mim? Então, como eu falei pra vocês, é como aquele esqueminha de Rona do LOL. E você serve pra você equipar esse negócio e entrar na batalha com um build pré-montado. Com um bônus bem baixo, mas que faz diferença em mobas. Mas a parte mais importante é como funciona aqui a bagaça, a parte dos heróis, certo? Aqui, no caso, tá organizado por facção e por ordem alfabética, tá? Mas quando eu vou comprar, eu gosto de separar pela facção que eu jogo mais. Eu normalmente jogo mais de União Divina, tá? Eu não jogo muito de Legião Imortal. Então, eu quero comprar aqui os de Legião Divina. Você clica no seu herói, certo? Então, que nem Agnes. E aí, você pode comprar ele por aqui. Ele vai ter sempre uma opção, obviamente, de cash, né? Como todo MOBA gratuito. E ele vai ter também a opção gold, que é o dinheiro em game, certo? Que é, normalmente, o verdinho. Então, por exemplo, aqui eu libero a lista da União Divina, certo? E se eu clicar aqui, na Legião Imortal, aí você clica, aí você vai ter todo o preview com a dublagem, com tudo do personagem aqui, certo? Os detalhes deles e tudo mais, os ícones e as skins, só que, se não me engano, não compro por aqui. Eu acho que tem que marcar aqui, não é não? Não lembro. Cara, skin é a única coisa que eu ainda não vi, porque eu ainda nem pensei em comprar skin, tá? Eu vejo pela página principal. E outra aba última pra fechar, que é muito interessante de mostrar também, é a aba de promoções. Sempre vale a pena passar aqui. E na... não, a promoção nem tanto. A geral. A geral é sempre legal de passar por causa desses pacotes, vocês viram? Esse pacote também é bem bacana e eles não são muito caros e eles te dão a força. Então, por exemplo, eu vou comprar um pacote de atributo força aqui, ó. Aí eu vou pagar em gold, certo? É o que eu tenho, eu não tenho cash. E aí, ó, pra utilizar ele, 30 dias, é só eu dar duplo clique nele lá na minha página de inventário, né? Tá por aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não é aqui, é aqui. Sei lá, não sei por que não apareceu. Eu devo ter feito alguma cagada. Enfim, depois eu vejo o que tá acontecendo. Beleza, pessoal? Eu acho que isso generaliza... Ah, outra coisa. Algumas pessoas perguntaram se só existe um modo de jogo. E não, existe um outro mapa. Deixa eu ver aqui, é que tem que ser em partida livre. É nesse mapa aqui, ó, o altar da vida. Ele é pra 10 jogadores também, como vocês podem ver. Só que a diferença é que a partida dele acaba em 20 minutos, mano. É uma lane só, é uma guerra cabulosa. Eu queria poder, pelo menos, mostrar pra vocês, mas eu não vou conseguir sem criar. Então, é muito foda. É muito legal também. Em 20 minutos você joga uma partida. E é uma excelente maneira de você upar no seu início da conta, né? Eu tô nível 6 e o pessoal já falou pra mim que, mano, se eu jogar isso aqui eu upo muito rápido pro nível 20, 30. Então, é a minha próxima meta é jogar algumas partidas no altar da vida. Beleza, jovens? O link pra download do Chaos tá aí na descrição. Eu só queria, então, tirar essas dúvidas gerais com relação ao menu e a todos os menus possíveis. Aqui tem minhas cartas de atributo e tal, né? Eu ainda preciso também aprender a mexer um pouquinho melhor com isso aqui, que é uma parte... Mesmo a questão das runas eu me perco muito. Enfim, pessoal. Aqui, então, tem a listinha dos heróis de vídeos por União e por Legião. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E se não esqueçam de avaliar, deixando o joinha favorito. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Patinho e até a próxima e valeu!